Antes de começar, pedi desculpas a vocês aí, que era a minha intenção ter trazido a prova hoje, mas não trouxe. Na verdade, eu desencontrei do Leandro aí na quinta e na sexta-feira, e como eu estive fora, uma reunião acabou não sendo possível eu corrigir como eu queria, mas eu trago na quarta-feira. Não espero que haja nenhum problema de pessoas que precisem do resultado da prova para tomar alguma decisão de trancar a cursa, etc. Mas, se isso acontecer, a gente dá um jeito quando, na quarta-feira, ou seja, é possível fazer uma exceção aí no prazo, desde que eu indique. Então, de qualquer maneira, quarta-feira eu prometo que os resultados vão estar aí. Deixa eu aproveitar e distribuir também mais uma lista de exercícios, para segunda-feira que vem. Acho que ele passa por aí, deixa eu passar aqui para o outro lado. Então, retomando aí o nosso assunto. Nós começamos a falar na aula passada, do outro lado, lá, do diagrama que caracteriza a computação gráfica. Então, nosso problema é transformar dados em imagens, já falamos bastante sobre imagens, agora estamos falando sobre os dados. Os dados são os objetos gráficos, que embutem uma caracterização geométrica e atributos não geométricos que vão definir a aparência dos objetos. Cor, espessura, no caso de um desenho a traço. Textura de uma região, no caso de você ter uma imagem com sobreamento a cores. Material, caso você queira criar uma imagem realista de algo. Enfim, todas essas características que são importantes para caracterizar o aspecto final dos objetos. No caso de objetos de dimensão que vivem no plano, quer dizer, os objetos gráficos planares, os objetos que ocorrem na computação gráfica bidimensional, nós vimos que o objeto-chave a ser estudado são as curvas. Porque no plano, mesmo as regiões, a maneira natural de você caracterizar uma região é através da curva ou curvas que a delimitam. Então, a gente não escapa, no caso de computação gráfica bidimensional, de considerar curvas como o elemento principal. E aí, nós começamos a discutir As possibilidades principais de representação. Uma curva ela pode ser representada implicitamente uma condição a ser satisfeita pelos pontos que estão sobre a curva. Então, quando você faz isso você está representando a curva como conjuntos pares x, y tais que f de x, y é igual a zero onde f é uma função do R2 em R então, como a solução de uma equação. Ou então, você pode representar de forma paramétrica. De forma paramétrica, no lugar de você representar como solução de uma equação você representa como imagem de uma função. Então, na representação paramétrica você olha para uma função gama definida sobre o intervalo AB com valores em R2. Então, de qualquer maneira funções, como sempre são o instrumento que a gente tem para fazer essas representações mas usadas de maneira diferente nas duas representações. Nós vimos também que a resposta à pergunta de qual era a melhor forma de representação como quase tudo em matemática aplicada a resposta ela depende. É uma é uma é uma normalmente você não tem todas as vantagens num saco só. Então as virtudes dessas duas formas de representação são complementares e a gente vai optar por uma ou por outra de acordo com as circunstâncias. Então em princípio curvas paramétricas são muito fáceis de você gerar pontos pertencentes à curva portanto é fazer visualizações aproximadas de curvas paramétricas é muito fácil. Gera quantos pontos você quiser e aí traça a linha poligonal passando por esses pontos. A gente vai ver isso já já que é o nosso próximo tópico. Para curva implícita não. Curva implícita é complicado. Você tem que resolver a equação achar para achar a pare x y pertencentes a curva você tem que fazer coisas do seguinte tipo fixa o valor de x e aí tenta calcular o y correspondente. Para isso você tem que resolver uma equação. Tem jeito da gente evitar isso de maneira para que não seja tão complicado fazer esse processo mas de qualquer maneira a gente tem que pensar um pouco. por outro lado curvas implícitas são extremamente simples de você descobrir se um ponto está na curva substitui na equação e vê se satisfaz. Para a curva paramétrica é o contrário então se você quer saber se um ponto pertence a uma curva cuja equação é algo desse tipo dado um ponto qualquer você vai ter que descobrir o valor de t então eu quero saber se essa curva passa pelo ponto 20 e 30 então eu tenho que igualar isso aqui a 20 tenho que igualar isso aqui a 30 tenho que resolver duas equações e descobrir se elas têm alguma solução comum que é desagradável algo que não é muito simples aí da gente fazer enfim não se tem tudo nem quando se escolhe a forma implícita nem quando se escolhe a forma paramétrica a forma implícita do ponto de vista matemático ela tem uma vantagem sobre a forma paramétrica que é a seguinte na forma paramétrica é muito difícil a gente ter a certeza de que a curva é uma curva simples no sentido da aula passada a gente definiu que uma curva simples é uma curva desse tipo ou desse tipo curva aberta ou fechada e a caracterização era de que topologicamente localmente você colocar uma lupa aqui sobre uma região dessa curva ela é topologicamente equivalente ou ao intervalo aberto ou ao intervalo semi-fechado então essas curvas são simples e essa curva que está aqui não é simples porque quando você analisa que é a vizinhança desse ponto por menor que seja a região local que você considere ela tem essas quatro ramificações ela não pode ser deformada continuamente para produzir algo como isso que está aqui então ela não é uma curva simples a questão é a seguinte quando você está sobre um ponto de uma curva paramétrica então digamos que você escreva uma equação para uma curva como essa você percorre essa equação e chegou a esse ponto não tem como você saber se esse ponto em que você está é um ponto em que localmente a curva seja simples porque você não sabe o que vai acontecer para outros valores de T classificar isso é complicado tem que resolver todas tem que justamente verificar se um determinado ponto é atingido para múltiplos valores de T ou não e isso é uma coisa em geral complicada de se fazer já para curvas implícitas então toda vez que você tem uma curva que é definida implicitamente tem pelo menos um teorema que é que é um teorema que é conhecido como chamado teorema da função implícita em análise então o que esse teorema diz é o seguinte é vamos supor que a gente tem uma função de R2 em R de classe C1 isso quer dizer que essa função ela tem derivadas parciais contínuas quer dizer que ela é derivável a derivada é é é contínua tá função bem comportada de de classe C1 então é então se todos os pontos da curva conjuntos pares XY tais que F de XY igual a zero são regulares significa tais que gradiente de F calculado nesses pontos é diferente do vetor nulo então a curva é simples essa é uma consequência do teroma da função implícita não vou entrar aqui no mérito aí da demonstração tá mas é ele nos dá aqui uma possibilidade de garantir que uma uma curva é dada por uma representação implícita tá ela não vai possuir coisas como aquelas lá tá basta você de alguma maneira comprovar que a curva tem apenas pontos regulares quer dizer que ela não tem nenhum ponto da curva em que o gradiente se anula então o gradiente quem não lembra isso aqui é o vetor formado pelas derivadas parciais da função f tá em relação a x e a y então só pra exemplificar como é que isso de fato funciona vou pegar pegar aqui um exemplo digamos que é a minha função f de x y se a função x2 mais y2 x2 menos y2 menos c ok portanto a curva é o conjunto dos pares x y tais que x2 menos y2 igual a c tá x2 menos y2 menos c igual a zero é que curva é essa que tipo de curva é essa na verdade depende de c tá é quando c é diferente de zero é a curva é uma hipérbole e a cara dessa hipérbole vai depender do sinal de c então quando ela é uma hipérbole equilátera quando c é positivo a hipérbole tem essa cara aqui tá quando c é negativo hipérbole tem essa cara aqui ok vou também entrar muito aqui os detalhes quando c é igual a zero a curva é não é uma hipérbole o que acontece quando c é igual a zero são é um par de retas exatamente essas retas aqui que eu tô desenhando aqui nesses esboços né porque quando c igual a zero é x2 menos y2 igual a zero se é somente c a gente pode pensar desse jeito se é somente c y igual mais ou menos x passa o y2 para um lado y igual a mais ou menos x então y igual a mais ou menos x nos dá esse par de retas ok então em termos lá da nossa classificação é essas curvas que estão aqui são curvas simples não importa se ela tem uma componente só uma curva simples pode ter mais de uma componente não tem problemas porque tudo que importa é que localmente você pega qualquer ponto aqui coloca uma lupa que você vê lá é um segmento de reta tá então essas curvas aqui são curvas simples mas essa curva que tá aqui não é uma curva simples por causa da origem porque na origem vizinhança da origem não é um segmento tá então o que eu quero ilustrar é que esse segmento captura exatamente o que está acontecendo esse teorema ele captura exatamente o que está acontecendo então tá aqui a minha função f então a derivada de f em relação a x calculada no ponto xy é 2x é derivada parcial de f em relação a y no ponto xy é 2y aqui eu concluo que o gradiente de f vai ser nulo vai ser igual ao vetor zero, zero c e somente c x igual a y igual a zero então esse é o único ponto em que o gradiente se anula só que esse ponto zero, zero não pertence à curva nesses casos então se c é diferente de zero ponto zero, zero não pertence à curva logo não há pontos singulares então singular é o oposto a regular então um ponto em que o gradiente seja igual a zero é chamado de um ponto singular então o teorema me permite concluir que essa curva necessariamente é uma curva simples porque não tem pontos singulares agora se c é igual a zero é ponto zero, zero que é singular está na curva o que eu posso concluir então o que eu posso concluir nesse caso se eu tenho um ponto que é singular está na curva então curva é simples ou não é simples curva não é simples não, eu não posso concluir isso o teorema é sim então o teorema ele me garante que se todos os pontos são regulares então a curva é simples se houver um ponto singular então o que o teorema me permite dizer é que eu não posso garantir que a curva é simples que a curva seja simples ou seja pontos singulares tem potencial de tornar a curva não simples mas não é garantido para dar só para dar um exemplo para mostrar porque que essa coisa de fato é verdade é digamos que eu tivesse essa equação aqui y ao cubo igual a x à sexta curva de equação é y ao cubo igual a x à sexta qual é o gráfico dessa equação não sabe viu saber porque note que isso aqui ocorre c e somente c y é a raiz cúbica de x à sexta raiz cúbica é uma função inversível então isso aqui é uma maneira complicada de representar a parábola y igual a x dois então o gráfico dessa curva todo mundo está cansado de saber como é essa curva é simples ou não é simples é simples claro que é inclusive se você usa esse teorema e aplica a curva y e os dois você facilmente verifica que não há pontos singulares tá então a curva é simples mas na representação y ao cubo igual a x à sexta o ponto zero zero é singular porque passa tudo para um lado só fica y 3 menos x à sexta igual a zero calcula derivadas parciais então a minha função aqui f de x y igual a y 3 menos x à sexta e o gradiente então é menos 6x a 5 3y2 substitui 0,0 ali você anula tá então esse esse exemplo mostra que esse teorema só funciona num sentido se não há pontos singulares então eu garanto que a curva é simples se eu ver pontos singulares eu tenho que um trabalho adicional depende ok de qualquer maneira eu tenho mais conhecimento matemático aqui sobre a curva nesse tipo de representação então isso faz com que funções implícitas aí para embora elas de um certo sentido sejam mais complicadas aí de de se lidar ela tem algumas vantagens teóricas que fazem com que elas sejam utilizadas em certos contextos ok bom é mas o tópico principal aí da aula de hoje a gente vai vai começar a se aproximar então do problema de converter dados em imagens então como é que a gente vai fazer para dado uma curva representada ou na forma paramétrica ou na forma implícita é criar uma imagem que a representa então na verdade esse problema é mais complicado do que parece mesmo no caso mais simples que vocês possam pensar qual é o caso mais simples aqui que a gente pode pensar qual curva a curva mais simples aqui que vocês podem pensar segmento de reta então segmento de reta tem algumas vantagens primeiro um segmento de reta é daquelas curvas em que a gente tem à disposição tanto representações implícitas quanto paramétricas à vontade então com segmento de reta eu não preciso me preocupar se a curva é implícita ou paramétrica eu posso escolher a representação que eu quero então se uma curva é um segmento de reta eu posso perfeitamente converter de uma transformação para outra se eu se eu quiser por exemplo verificar se um ponto está sobre a reta possivelmente eu vou preferir usar a representação implícita mas mesmo que seja paramétrica também é fácil aqui fazer as contas é um caso é um caso extremamente simples aí para para a gente para a gente lidar mas é claro que hoje em dia esse é um problema que está completamente resolvido e a gente não tem que nem que se preocupar em fazer implementação de rotinas para desenhar segmento de reta não vai passar pela cabeça aqui de nenhum de nós reinventar essa roda essa roda já está mais do que estabelecida mas é interessante a gente por um momento se colocar aí na posição dos pioneiros das pessoas que começaram a criar essa tecnologia de computação gráfica e verificar que não é tão simples assim então digamos que você queira desenhar um segmento que ligue o ponto x0 y0 ao ponto x1 y1 então uma maneira super razoável de a gente pensar no problema é criar um sistema de coordenadas na tela do computador nós vamos ver aí na próxima aula que normalmente a gente não cria esse sistema de coordenadas diretamente sobre os pixels da tela mas nos primórdios ou nos sistemas muito simples a gente vai querer desenhar especificamente sobre a tela do computador então uma solução razoável você considerar então a tela é um objeto discreto que você tem uma primeira dificuldade que a gente tem é que quando você pensa em segmentos de reta você pensa nos pontos como entidades adimensionais pega a origem o ponto 00 mas aqui na hora de você desenhar esse segmento de reta você vai acender determinados pixels então primeira coisa que é super complicada aqui da gente fazer é a seguinte qual é o pixel que está associado a cada ponto então uma possibilidade vamos resolver desse modo eu vou arbitrar que esse pixel aqui na posição inferior esquerda corresponde ao 00 então se eu tiver que desenhar a reta definida pelos pontos 0000 então eu vou acender esse pixel que está aí tá então se eu quiser traçar essa reta eu vou pegar o ponto de coordenada x0 y0 então aqui está o x0 aqui está o y0 tá digamos que o x1 y1 esteja aqui então esse é o x1 esse é o y1 então se eu vou desenhar esse segmento de reta tá eu vou querer certamente acender esses dois pixels e quais outros quais outros como é que eu faço para definir tá quais vão ser os pixels que vão ser acesos isso é uma pergunta que não é tão simples assim tá inclusive a a solução que provavelmente a maior parte de vocês daria não dá bom resultado provavelmente o que vocês pensariam tá é o seguinte pega o centro aqui desse pixel pega o centro aqui desse pixel tá traça esse segmento de reta e acende de todos os pixels tá é é pelos quais essa reta passar parece razoável isso dá um resultado horroroso tá não funciona bem se você fizer isso sua reta vai aparecer na tela irregular tá ela vai aparecer mais larga em alguns pontos mais estreita em outros a menos obviamente você tem uma reta em posição boa se ela for inclinada a 45 graus horizontal vertical não aí não tem problema se for uma reta genérica essa ideia de acender todos os pixels aí que atravessados pela reta tá não é uma boa ideia de qualquer maneira não tem solução perfeita tá é hoje em dia mesmo quer dizer mesmo com as soluções aí que a gente que são as melhores possíveis é quando você desenha uma reta horizontal por exemplo uma reta 45 graus a espessura aparente é diferente tá é pra isso que inclusive tem uns métodos de anti-aliasing tá que compensa isso pela intensidade tá e isso faz com que você acaba percebendo essa reta como tendo espessura constante mas se se que você tem é uma tela que seja só preto e branco você não pode lançar a mão tá dessa dessa solução então é o pessoal teve que 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 resolver esse problema tá e o algoritmo tá que é ficou consagrado pra isso é conhecido como nome de algoritmo de Brassham tá no livro tá eu não vou entrar em detalhes tá mas essencialmente o que esse esse algoritmo faz tá é o seguinte ele não vai por exemplo acender simultaneamente esses dois pixels que estão aqui tá tá vendo que é esse essa reta que tá aqui se a gente seguisse esse critério esses dois pixels aqui seriam acesos tá isso ia dar uma engrossada na linha tá aqui nesse ponto então qual é o qual é a ideia básica do algoritmo de Brassham que é o que tá em qualquer sistema gráfico qualquer placa gráfica seguinte você pega o segmento de reta tá descobre se ele é tem mais pixels na horizontal ou na vertical tá se for quantidades iguais de pixel quer dizer se ele tiver 45 graus não tem problema porque aí o que você vai fazer é realmente acender os pixels da diagonal mas se ele tem mais pixels numa das direções que na outra aqui por exemplo tá então o número de pixels que você vai acender é um por cada uma dessas posições tá então o algoritmo é tal que nessa situação em que eu tenho mais pixels na horizontal e na vertical em cada uma dessas colunas exatamente um pixel vai ser aceso e aquele que estiver mais próximo aí do do eixo dessa reta aqui que eu tracei tá isso pode ser feito de maneira muito eficiente tá e tá descrito aí no livro mas certamente não é algo que a gente tem que se preocupar hoje em dia quer dizer na verdade o que eu estou dizendo é que isso eu vou admitir que alguém já fez antes tá já nos dá lá de graça tá então se eu conseguir reduzir o meu problema tá de traçar uma curva a traçar curvas segmentos de reta curva formada ao segmento de reta curvas poligonais pronto não preciso me preocupar que traçar o segmento que vai de um ponto até o outro certamente tem lá uma rotina lá no sistema gráfico que vai fazer isso aí da melhor maneira possível ok outras questões aí que tem que ser consideradas tá por exemplo pode ser que um desses extremos tá esteja fora aqui da tela então na hora de desenhar você tem que fazer uma operação que chama clipping tá ou cerceamento em português quer descobrir quais são quer dizer você tem um ponto aqui que está fora da tela o outro também o que você quer desenhar é só estrecho então isso é algo que você tem que tomar cuidado tá descobrir qual o ponto de interseção ah outra coisa que esse algoritmo de Brassham faz e que se você não faz as coisas com cuidado isso pode não ser verdade é o seguinte se alguém mandar desenhar o segmento de reta de x0 y0 a x1 y1 outra pessoa mandar desenhar o segmento de reta de x1 y1 por x0 y0 você quer que a resposta seja igual se não fizer isso com cuidado isso não necessariamente ocorre que é algo extremamente indesejável tá enfim quem tiver interessado dê uma olhada aí no livro para descrição desse algoritmo mas a nossa atitude é que segmento de reta alguém já fez para a gente não tem que se preocupar tá então é podemos passar para as curvas paramétricas e na verdade quando você vai considerar algoritmos para desenhar curvas paramétricas você tem duas abordagens possíveis maneira mais simples é uma estratégia de poligonização tá ou seja você pega sua curva aproxima para uma curva poligonal quer dizer descobre determinados pontos aí pertencentes à curva tá e aí junta esses pontos por segmentos de reta o que a preocupação você tem que desenhar esses pontos de tal forma que eles escolher esses pontos de tal maneira que eles forneçam uma boa aproximação tá é a outra possibilidade é tentar conseguir resultados melhores através de um procedimento que é um procedimento de rasterização direta ou seja isso aqui consiste em inventar um algoritmo como o de Bresser adaptado para a curva que você está estudando isso às vezes é feito tá é feito por exemplo se você quer incluir no seu sistema gráfico uma nova classe de curvas quer que o seu sistema gráfico por exemplo dê suporte para cônicas tá em posição geral então pode ser que você queira criar um algoritmo de rasterização direta que faça dê uma solução ótima para o traçado de cônicas isso é feito por exemplo para rasterização de círculos ou arcos de círculos então um sistema gráfico que seria capaz de desenhar arcos de círculos tá tem lá embutido um algoritmo de rasterização direta que você debruça sobre aquele problema e decide qual é a maneira melhor de acender esses pixels eu não vou falar sobre algoritmo de rasterização direta se não me engano no livro tem fala-se um pouco de rasterização de círculo não tenho certeza tá mas é o que a gente vai discutir aqui é essa abordagem então o que a gente quer tem um problema é dada uma curva gama definida de ab intervalo ab com valores em r2 é obter t0 que deve ser igual a t1 tn que deve ser igual a b de modo que a linha poligonal gama de t0 gama de tn aproxime bem a curva pelo menos no aspecto visual ok tá claro o que a gente quer fazer bom é então o que vocês fariam aqui pra pra resolver esse problema então como é que vocês acham como é que vocês podem achar esses valores aí de t0 tn pois é mas como é que a gente vai escolher esses pontos uma parte de nós pelo menos alguma vez na vida certamente fez isso aí uma solução de força bruta tá você então uma uma possibilidade tá é é você é fazer uma 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 subdivisão uniforme já b que é o que quase todos nós faríamos aqui se tivesse que desenhar rapidamente uma curva paramétrica tivesse que saber qual é o jeitão dessa curva tá provavelmente é isso que a gente faria tá você escolhe um valor de n que valor é esse ah um valor grande algo assim como 100 por exemplo parece um valor sugestivo tá eu não preciso de estudo é então na verdade o que a gente faz é fazer ti igual a a mais b é menos a sobre n i peguei o intervalo a b dividi em pedaços cada um deles igual a b menos a sobre n tomo i vezes esse segmento então esse i aqui varia de zero até n tá e esse n pra isso funcionar esse n tem que ser grande né porque esse meu meu objetivo é aproximar bem então pra aproximar bem essa linha poligonal tem que ser fina eu não quero ver não quero ver os ângulos dela eu quero eu não quero ver o polígono eu quero ver uma curva no final sei então você escolhe um valor razoável aí pra n dependendo aí do tamanho que isso aí vai ocupar na sua tela tá divide o intervalo em partes iguais tá e pronto é então essa solução não é uma digamos uma solução boa elegante e pode ser ineficiente porque quando a gente divide esse intervalo aqui em partes iguais isso aqui vai mapear na curva mas pode muito bem acontecer que aqui na curva os tamanhos dos segmentos lá na curva sejam bem diferentes entre si então significa que é provavelmente em determinados pontos da curva você está pegando pontos demais desnecessários porque é possível até que eles caiam no mesmo pixel tá e aí é um é um desperdício é é é um desperdício você trabalhar com tal subdivisão e é possível que em outros apesar de você ter achado que o seu valor de N era suficiente grande é possível que você tenha segmentos que são longos demais para a curva e com isso você perde a a o caráter aí da curva você começa a olhar uma linha poligonal quanto a sua curva original é uma curva é possivelmente é com todas as derivadas contínuas tal coisas assim ok então é interessante a gente ver se não tem coisa melhor para para fazer ou seja se se não há métodos de subdivisão adaptativa do intervalo na verdade eu vou escrever algumas estratégias aí que a gente pode fazer pode utilizar para isso uma que é bem simples uma estratégia incremental então qual é a ideia aqui dessa estratégia incremental é você escolher esses pontos de divisão tá é de tal maneira que então escolher t0 t1 etc agora você não sabe qual o valor de n então naquele método ali você fixa o valor de n e acha os pontos de divisão então aqui é o contrário você não sabe quantos vão ser os pontos mas é você sabe é que o segmento que vai conectar dois pontos consecutivos aqui da sua curva tá tem um comprimento aproximadamente L onde esse L é um valor prefixado por exemplo qual é esse valor vem de onde por exemplo suponhamos que você tenha uma situação desse tipo aqui que você queira seu sistema de coordenadas é o sistema de coordenadas de pixel então qual o tamanho aí de cada segmento da curva que você acharia razoável a gente ter se você fixar esse L por exemplo igual a um pixel então significa que os pontos que você vai produzir aí são pontos vizinhos aí na grade não tem muita razão para você querer formar segmentos que sejam muito menores do que isso fazer meio pixel tá bom para ter mais precisão mas não adianta ser muito menor do que isso porque você faz esse L uma fração muito pequena do pixel significa que você vai encontrar vários pontos presentes no mesmo pixel então na hora que você fizer a rasterização da linha poligonal está perdendo tempo à toa então então por exemplo esse L pode ser um pixel agora eu coloquei esse aproximado pelo seguinte bom primeira coisa o que eu quero dizer com essa medida aqui eu quero me referir a medida sobre a curva o comprimento sobre a curva de gama de TI a gama de TI mais um ou o comprimento sobre a poligonal comprimento sobre a curva só é simples de ser conseguido quando você tem uma curva que seja parametrizada pelo comprimento de arco então a curva típica parametrizada pelo comprimento do arco é a circunferência na parametrização cos t sen t o que a gente está fazendo aí o valor de t é proporcional lá à medida do arco traçado mas normalmente não é assim então é conseguir um porque uma estratégia possível seria seria a seguinte eu estou aqui num certo ponto TI então o que eu gostaria de fazer é andar até TI mais um de tal maneira que esse segmento fosse igual a L então se a gente estiver pensando em termos de trajetória de uma partícula eu quero andar sobre a trajetória de L em L se eu conseguir andar sobre a trajetória de L em L eu vou ter uma poligonização bastante irregular e se eu escolher esse L como sendo um pixel ou meio pixel garanto que eu vou estar representando essa curva com toda a precisão que eu posso dentro lá da minha tela discreta ok a dificuldade é que eu não consigo andar sobre a curva um segmento igual a L no caso geral que curvas em geral não são parametrizadas de acordo com o comprimento de arco e calcular um segmento o comprimento de um segmento sobre a curva envolve uma integral que normalmente não é calculável analiticamente a raiz quadrada da derivada ao quadrado basicamente é o que a gente tem que fazer então é por isso que o que a gente consegue é uma aproximação tá então uma maneira de conseguir essa aproximação então a maneira da gente fazer isso é usar uma aproximação de primeira ordem para esse comprimento tá é então então você pega segmento colocar desse modo você quer saber qual é o delta T qual é o passo que você tem que dar para passar de TI para TI mais 1 tá pensa em termos de trajetória pensa em termos de trajetória então você tem aqui é um móvel que nesse instante está na posição gama de TI como é que eu faço para aproximar qual é a posição que ele vai estar tá depois de delta T segundos posso pegar a velocidade com que ele esteja nesse instante e multiplicar por delta T tá isso que está aqui pode ser aproximado por a derivada é gama linha de TI tá em modo tá vou colocar aqui ficar claro que é uma grandeza vetorial que eu estou pegando em modo isso aqui é um vetor multiplicado por delta T isso aqui eu faço igual a L e aí então eu tenho que meu delta T é igual a L sobre o modo dessa derivada ok então com isso você calcula qual é o incremento que você vai dar em cada passo é de acordo com o vetor derivada que você tem no ponto em que você está infelizmente se você escrever esse algoritmo ele não vai funcionar tá alguém te mostrar porque que ele não funciona vamos pegar o caso mais simples possível digamos que você queira utilizar exatamente esse método é para desenhar a parábola cuja equação paramétrica é T T2 quer dizer isso aí é a parábola Y negócio dos dois da origem até o ponto vai ter coordenadas 10 e 100 então o gráfico é é algo assim se você começar daqui não tem nenhum problema o método vai funcionar perfeitamente se você começar do 10 vai funcionar muito bem mas se você começar aqui da origem ele vai funcionar muito mal é talvez aqui não funcione tão mal assim não vai funcionar tão mal mas funcionaria mal se eu tivesse colocado um é isso aqui não vai ter problema tá na verdade porque o que vai acontecer digamos que o meu meu L aqui seja 1 quer dizer que eu queira é provavelmente para esse gráfico L seria menor você usaria uma escala diferente mas digamos que o L fosse igual a 1 então como é que esse algoritmo iria começar aqui da da origem então o gama linha de T é 1 2T certo então gama linha de 0 igual a 1 então se você fizer é nós vamos fazer o T0 igual a 0 gama linha de 0 igual a 1 portanto delta T vai ser o L desculpe o gama linha de 0 é 1 0 tá o valor em módulo é igual a 1 tá então o delta T vai ser L sobre o módulo de gama linha de 0 que é igual a 1 então T1 é igual a 0 mais 1 que é igual a 1 então o que vai acontecer é que o segmento de reta que vai ser traçado aqui é o segmento que vai de 0 0 até 1 ok agora em 1 continua o processo tá até a gente chegar lá ao ao nosso ponto 10 agora digamos que você no lugar de ter essa curva você tivesse a curva T2 T4 digamos que o T aqui fosse de 0 até 4 por exemplo então que curva é essa? basicamente é a mesma tá você faz x igual a T2 y igual a T4 então se você substitui o T2 por um parâmetro u é a mesma curva é certo que ela termina em um lugar diferente tá pra eu obter exatamente a mesma curva eu tinha que colocar aqui um raiz de 10 tá se eu faço T variando de 0 até a raiz de 10 eu teria exatamente a mesma curva que antes a curva é a mesma isso agora gama linha de T é igual a 2T 4T3 gama linha de 0 é 0,0 o delta T no ponto inicial é L sobre o módulo disso dá 1 sobre 0 tá então o que que tá acontecendo é que essa curva tá mal parametrizada ali tá parametrizada de uma maneira é então se se você pensar em termos aí da trajetória a curva é a mesma os movimentos são diferentes tá então se você pegar um móvel que percorra essa trajetória é de acordo com essa equação é muito diferente lá do que percorre com aquela outra equação tá é o que tá acontecendo é que a velocidade instantânea do móvel nesse caso do início da trajetória é nula quer dizer que o móvel tá parado não velocidade instantânea é igual a 0 se eu jogo um objeto pro alto no momento que ele chega no topo da trajetória tá naquele momento a velocidade anula mas ele não tá parado tá ele continua o movimento que ele tava fazendo tá aqui é a mesma coisa tá então é nesse método adaptativo tá você tem que tomar cuidado tá pra lidar tá o que fazer com essa situação tá em que o o é você encontraria um passo infinito tá você acharia um t igual a infinito isso aconteceria também você teria problemas também em casos em que isso não fosse zero mas fosse muito pequeno porque a velocidade que você está medindo é instantânea então nesse caso desse móvel aqui no instante zero zero tá a velocidade é nula mas logo depois já não é mais tudo isso é pra dizer o seguinte tá é pra esse algoritmo funcionar tá você especifica o delta t é igual a esse aqui tá mas é é é fundamental você especificar um passo máximo pro algoritmo tá então é você tem que especificar tá um delta t máximo tá com o que é o que você vai representar é o incremento máximo admitido você nunca vai passar é de um ponto pra outro é fazendo o seu incremento maior do que um certo valor tá isso é importante pra que esse algoritmo funcione tá então você faz isso aqui mas respeitando um incremento máximo delta t máximo por exemplo lá você faz não no mínimo é no máximo eu vou dar um passo de delta t igual a 1 tá então se o algoritmo sugerir um delta t muito pequeno você fica com esse um delta t muito grande que acontece quando esse módulo é muito pequeno você fica protegido com essa especificação ok então na na lista de exercícios tem um um dos exercícios vai pedir pra vocês fazerem esse processo pra uma curva dada parametricamente ok é tem um outro um outro família de métodos adaptativos então esse método é incremental tá mas a gente pode pensar uma subdivisão adaptativa recursiva é então a ideia desse tipo de método é o seguinte digamos que você tenha que representar uma curva tá no intervalo a b tá é então o que você faz é avaliar o valor gama de a tá e o valor gama de b dois pontos pode ser por exemplo aqui na nessa parábola tá se o segmento que você tivesse que representar tá fosse por exemplo o segmento que vai do ponto nove é oitenta e um tá ao dez cem isso é basicamente um segmento de reta tá você não precisaria ficar criando todos esses pontos intermediários que isso não acrescenta nada ao seu gráfico é então pode ser que esse gama de a e gama de b estejam distantes tá mas que é a curva que vai de gama de a gama de b seja tão próxima de uma reta você possa direto traçar o segmento de reta que liga esses dois pontos então como é que você vai ter a a certeza tá é de que você pode fazer isso então o que esses algoritmos fazem tá é testar é se um dado segmento da curva pode ser bem representado por um segmento de reta se não subdividir o intervalo correspondente entendido? então você tem esses dois pontos gama de a e gama de b testa de alguma maneira tá se um segmento de reta tá atende bem tá a essa representação tá é se não servir tá aí você amostra o gama de a mais b sobre 2 ponto médio aqui do intervalo tá e aí aplica esse teste para cada um dos dois segmentos tá e vai fazendo isso sempre é subdividindo aqueles intervalos onde o segmento de reta não é uma boa aproximação então por exemplo aqui no caso dessa parábola é o que acontecer tá é a gente vai ver como vai testar isso tá mas possivelmente quando você considera 0,0 10,100 tá e faz o teste aqui do segmento de reta vai dizer não não está bom ainda para o segmento de reta então acha o ponto intermediário o ponto intermediário é o 5,25 tá aí você vai então você começa com essa aproximação aqui para a curva tá é boa não então passemos para essa aproximação é boa provavelmente não vai subdividindo vai chegar um momento aqui que você vai traçar não peraí isso aqui e a curva é igual então não preciso mais subdividir deixa assim que está bom os demais você continua subdividindo entenderam o espírito aí do algoritmo só falta a gente discutir como é que a gente testa isso aqui como é que a gente testa se uma curva que você ainda não desenhou você não sabe direito como é se ela é um se um segmento de reta é uma boa representação para ela mas para achar a área entre a curva e a reta não sei bem como é que eu vou fazer isso a ideia não é ruim mas como assim a área entre a curva e a reta integral não integral eu estou fazendo um programa não quero fazer integral não se você me disser aproximar essa integral para uma soma tudo bem isso aí tem que ser feito no algoritmo numérico é mas se você disser pega esse intervalo divide 100 vezes aqui para calcular a integral para dividir 100 vezes eu traço direto a linha poligonal e não me aborreço com essa história se alguma coisa que tenha algum ganho curvatura como é que eu vou avaliar a curvatura em que ponto então a maneira como a gente vai vai realmente testar isso aqui esse teste é baseado em alguma amostra que você faça aqui da curva então esse teste aqui é baseado em um ou mais pontos intervalo a b estou pensando aqui no primeiro no segmento original mas é claro que se aplica a cada subintervalo então por exemplo uma coisa que você pode fazer um algoritmo e tem muitas variantes um algoritmo pega sempre o ponto médio desse intervalo pega exatamente o gama de a mais b sobre 2 e calcula essa área então por exemplo você fazer a área de gama de a gama de a mais b sobre 2 gama de b isso pode não funcionar muito bem se o ponto for muito regular por exemplo for uma função periódica pega um seno se você estiver tentando desenhar a função seno seu intervalo inicial é de 0 2π você der o azar de pegar logo o ponto médio no intervalo 0 2π seno era 0 no início é 0 no final e nesse ponto médio é 0 também então você pode então às vezes você não pega exatamente o ponto médio pega o ponto médio mas perturba aleatoriamente para evitar regularidades que às vezes estão embutidas nas curvas mas uma maneira possível é essa se a curva é uma curva que você não tem nenhuma razão para acreditar que ela seja uma curva definida de uma maneira muito sistemática isso é feito às vezes para curvas que sejam definidas sistemas geográficos de informação que tem curvas irregulares então você pega ponto inicial ponto final pega o ponto do meio e testa essa área porque para essa área ser pequena se os pontos estiverem muito distantes essa distância aqui vai ter que ser muito pequena mesmo então se essa área for pequena e esse ser pequeno é um valor de comparação você aceita que esse segmento seja um segmento de reta se não você subdivide ok mas aí tem uma série de coisas outras coisas que você podia levar em conta ângulos você fala mas com um ponto só eu acho que pode acontecer não tem problema você pode pegar vários pontos e calcular a área da poligonal aqui pegar três pontos por exemplo sorteados ao acaso se a área definida por esses três pontos mais gama de A e gama de B for muito pequena a reta é uma boa aproximação tá então isso leva a outros algoritmos adaptativos tá pra é curvas paramétricas bom já falamos bastante de curvas paramétricas vamos falar de curvas implícitas então da mesma De a mesma maneira, como para curvas paramétricas, a gente tem algoritmos de rasterização direta, que tentam acompanhar um ponto que esteja sobre a curva, e tem algoritmos de poligonização que tentam criar uma representação poligonal com uma resolução acertada previamente. Então, mais uma vez, a gente vai dar ênfase aqui à poligonização. Então, o método, antes da colocação do problema, é que, em geral, quando você vai desenhar essa curva implícita, associado a isso, tem um domínio no qual você vai querer resolver essa equação. Então, o problema, normalmente, é que se coloca desse modo. Você quer resolver achar os pontos em que f de x e y é iguais a zero com esse x e y dentro de um certo retângulo, que pode ser, por exemplo, os limites de uma janela definidos no sistema de coordenadas da tela. Então, a menos que você tenha situações muito particulares em que a rasterização direta possa ter algoritmos específicos, explorando aí a forma especial das equações, quando você tem uma representação implícita genérica, em geral, o que a gente faz é o que eu vou descrever aqui. Então, qual é a dificuldade? A dificuldade é que, se eu conheço o valor de x, ainda que eu conheça o valor de uma das variáveis, ou que eu fixe o valor de uma das variáveis, achar o valor da outra é complicado, envolve resolver uma equação. E, muitas vezes, o que você quer saber de uma curva não é, propriamente, uma representação geométrica. é, acurada, precisa, mas você quer saber, por exemplo, qual é a topologia definida por essa equação. Por exemplo, às vezes, você quer saber se essa curva que você tem, se, na verdade, são duas curvas distintas, ou se é uma curva só, como essa. Então, às vezes, a informação mais importante não é a geometria da curva, mas a chamada topologia da curva, quer dizer, quantas regiões ela define no plano. Então, para isso, o método que eu vou descrever aqui, ele é bastante útil, e ele tem também uma virtude de que ele inspira um método análogo, que é o método mais utilizado para você representar superfícies implícitas no espaço. Então, a ideia do método é pegar esse domínio A, B, C, D e discretizar. Então, essa discretização vai te dar a precisão com a qual você vai querer obter a sua curva. A ideia é que você, dentro de cada um desses retângulos, você tenha uma boa ideia de como é que a curva vai ser. E, em último, no limite, pode ser que cada um desses retângulos que eu desenhei seja um pixel da tela. E aí você queira saber se a curva passa ou não por aquele pixel. Porque a informação mais grosseira, se você pensa em cada um desses retângulos como sendo um pixel, então, uma das coisas que a gente quer saber é se a curva passa ou não por determinado pixel. Então, isso aí já me dá um algoritmo básico de visualização. Quer dizer, eu vou testar se a curva passa ou não por cada um desses retângulos, e se eu achar que ela passa, eu desenho. Eu acendo esse pixel, caso contrário, eu mantenho apagado. Se esses retângulos forem maiores, aí meu programa passa a ser de tentar descobrir se a curva passa ou não ali, e de, em caso afirmativo, de tentar obter alguma aproximação para ela. Então, na verdade, o que eu estou fazendo é pegar um retângulo desses, e, então, esse retângulo, ele vai ser um retângulo que vai de x1 a x2, y1 a y2, e eu quero estudar qual é o comportamento aqui da minha curva dentro desse retângulo. Então, a pergunta é, como é que eu faço para saber se essa minha curva de equação f de x, y não é igual a zero atravessa ou não esse retângulo aí que eu desenhei? Qual é a solução óbvia aí para a gente fazer? Como é que é? Calcula f nesses pontos. Então, eu vou calcular o valor de f uns quatro vértices do retângulo, e tentar, a partir desses valores, então, a ideia é calcular f de x i e y i com esse i variando de 1 a 2, e tentar descobrir o que acontece aqui com a minha curva. Então, os casos que resultam daqui dependem do sinal que eu vou ter quando eu faço essa avaliação. Então, que casos são esses? Então, o caso mais simples é esse aqui. Então, eu avaliei o valor da função nos quatro vértices e achei que em um dos vértices ele tem um sinal, nos outros três tem o sinal oposto. O que eu posso dizer sobre a curva nesse retângulo? Ela atravessa esse retângulo ou não? Ela tem pontos dentro desse retângulo? Tem, desde que eu saiba que essa minha função é contínua. Normalmente, em geral, a gente sabe que ela é contínua, na verdade, sabe que ela tem um grau de continuidade aí, um ou mais, pelo menos, tem derivadas contínuas. Então, mínimo que a gente vai ter é continuidade. Então, da continuidade, eu sei que a curva intersecta esse segmento, que ela intersecta esse segmento. Na verdade, eu posso até estimar um ponto de interseção com esses segmentos, por exemplo, usando aproximação linear. Então, digamos que eu saiba qual é o valor aqui, desse valor positivo. aqui deu esse valor negativo. Então, usando uma aproximação linear, eu posso estimar um ponto de interseção. Então, eu sei que intersecta esse lado em algum ponto, eu sei que intersecta esse lado em algum ponto. um ponto de interseção. uma aproximação para a curva nesse retângulo, eu posso eleger esse segmento. note que eu estou dizendo aqui é que eu estou estimando essa curva como se não houvesse interseção nesses lados. Posso garantir que não há interseção nesses lados? Não. O fato do sinal ser o mesmo aqui e aqui significa que não tem evidências de uma interseção, mas essa minha curva, ela pode ter um comportamento, por exemplo, eu achei essa interseção, mas a curva podia muito bem fazer isso. Aqui eu não achei interseção, mas na verdade ela podia muito bem fazer isso. Desde que seja um número par de interseções, pode haver. Então, quando você opta por fazer uma discretização como essa que a gente está fazendo, você está fixando qual é o tamanho máximo das feições que você vai olhar. Coisas que são menores do que isso. Ah, outra coisa que pode muito bem acontecer é da curva ter uma componente conexa inteira aqui dentro. Pode acontecer. Nessa nossa visualização o que a gente vai enxergar é isso. Então, isso é para deixar bem claro que esse método de visualização aproximada aqui que a gente vai produzir, ele é sujeito a erro. Ah, não era melhor fazer rasterização direta? Não, porque a rasterização direta em geral exige você conhecer pelo menos uma solução, você conhecer alguma solução e continuar a partir dela. Então, não necessariamente quando você faz rasterização direta, você explora todas as componentes também. É pior. Então, esse trabalho que está aqui, pelo menos de mapear quais são os componentes, quantas são, ainda que você depois vá fazer uma coisa mais precisa, é fundamental fazer desse modo. Ok? Então, nossa proposta aqui de aproximação é que se for esse padrão, a gente aproximar por esse segmento de reta. O segundo padrão que pode acontecer é esse. Então, eu tenho duas vértices consecutivos com um sinal, dois vértices consecutivos com outro sinal. Então, nesse caso, a gente vai admitir que tem uma interseção aqui, outra aqui, e vai aproximar a curva para um segmento de reta que atravessa essa célula de um lado para o outro. Outro caso que vai aparecer é esse. Então, nesse caso, os quatro vértices têm o mesmo sinal. Os quatro vértices têm o mesmo sinal. Então, a nossa proposta é de considerar que, pelo menos, com esse tamanho de feição, a gente não consegue detectar a presença da curva nessa célula, nesse retângulo. pode ter? Pode. Pode entrar e sair duas vezes do mesmo lado. Pode ter uma componente como essa inteiramente contida nessa célula. A gente não consegue detectar por esse teste. E tem um caso, que, na verdade, é o caso mais chato, que é esse. quando você tem sinais alternados. Mais, menos, mais, menos. Então, significa que você tem essas quatro interseções. interseções. Mas, a maneira como a curva se conecta com essas quatro interseções, é impossível da gente deduzir só com essa informação. Você precisa ter informação adicional. Uma maneira de fazer isso, dependendo da situação, é subdividir. Se você tiver esse tipo de coisa, subdivide com a esperança que você reduza esse caso em casos como os demais, que a gente, pelo menos, tem uma forma sistemática de responder. Aqui, não dá para saber se... Pode ser isso, tá? Mas, pode ser isso. ou seja, a presença de uma célula como essa, nos dá uma indicação de curva não singular. Não dá para garantir que ela seja realmente não singular, mas, tem uma indicação de que esse ponto pode ser um ponto de singularidade. tem uma maneira de resolver isso, tá? Maneira de resolver esse problema não é bem de resolver o problema, de evitar que ele apareça. Uma forma de evitar que ele apareça é substituir essa discretização que eu fiz retangular por uma discretização triangular. você faz uma discretização triangular, esse problema não se coloca, tá? Porque, numa discretização triangular, se acontecer esse caso, então, você discretizou desse modo, tá? Aí, aparece mais, menos, menos, mais, aí não tem dúvida, porque eu tenho esses dois lados aqui, vou aproximar por uma curva como essa. Tenho essas duas interseções, vou aproximar por uma curva como essa. Mas, isso resolveu o problema? Não, apenas, quer dizer, colocar uma organização triangular aqui, apenas é uma qual, olha, se aparecer esse tipo de situação, vou sempre resolver adotando essa solução. Mas, na verdade, não é uma garantia de que a curva seja não singular. ok? Então, esse método é o método mais utilizado, possivelmente, em conjunção com algumas técnicas mais sofisticadas, principalmente, para nos dar mais segurança a respeito de situações como essa. Ou mesmo aqui, para eliminar esses casos. Então, algumas técnicas, genericamente, são chamadas de aritmética intervalar, que permitem fazer estimativas para funções definidas num retângulo. e, com essas estimativas, você, muitas vezes, pode ter a certeza de que um determinado retângulo está vazio ou não, e, caso você não tenha certeza, você subdivide. Quer dizer, no lugar de fazer uma subdivisão uniforme o tempo todo, esses métodos dão suporte para você fazer uma subdivisão adaptativa. Começa com o retângulo inteiro e vai subdividindo na medida do necessário. Isso dá origem a métodos melhores para visualizar curvas implícitas, mas que a gente não vai tratar aqui. Então, eu, na aula de quarta-feira, vou mostrar alguns exemplos para vocês utilizando a biblioteca de imagens que a gente já tinha visto antes. E aí, nós vamos começar a olhar pipeline de produção de desenho bidimensional e, para isso, a gente vai ter que falar um pouco sobre transformações do plano. Lembra que a gente começou, pulou lá os capítulos iniciais? Então, agora é a hora da gente olhar esses capítulos para nos dar a base que a gente vai precisar para discutir essas transformações. Então, o que a gente vai conseguir fazer isso no final da semana ou no início da semana que vem é vocês poderem fazer os primeiros exemplos de coisas geradas com computação gráfica bidimensional. Então, quarta-feira eu trago a prova, espero que não tenha nenhuma má notícia para ninguém. vocês vão entregar para mim? vou para o Leandro, Leandro não está por aí? Deixa eu comer, vou ter que falar com ele.